Ninguém duvida que a famosa coxinha de frango é um dos salgadinhos favoritos da maioria dos brasileiros, né? Que tal aprender a fazer essa delícia? É o que você vai ver agora no quadro Prato Feito com Leonardo Gonçalves. É de dar água na boca. Dá uma olhada aí. A coxinha é um patrimônio nacional. Todo mundo adora. Eu vou te contar, viu? Eu sou fã de coxinha. Quando eu vou numa lanchonete, em um mercado municipal, eu já vou direto na coxinha porque é uma delícia. A gente sabe que ela é muito popular no estado de São Paulo, mas aqui em Goiás e no restante do Brasil também faz o maior sucesso. Por isso, nós viemos conversar com a chefe, Patrícia, para aprender a fazer a coxinha. É muito fácil, né, Patrícia? Fácil. Fácil, um pouco delicado, mas é fácil. E é uma delícia. Sem falar que é muito gostoso. Todo mundo gosta, né? Sim, todo mundo, toda festinha, todo lugar, todo mundo gosta da coxinha. Então, vamos pôr a mão na massa agora. A gente começa pelo recheio. Vamos precisar de 700 gramas de peito, coxa e sobrecoxa de frango. A carne tem que ser cozida e desfiada. Uma cebola grande picada. Açafrão a gosto. Pimenta do reino, pimenta bode e sal a gosto. Dois tomates maduros, sem pele e sem sementes. Meia cabeça de alho, cheiro verde a gosto e 150 gramas de cream cheese. Numa frigideira a gente coloca, então, um pouquinho de óleo. Cebola. Deixa ela fazer, refogar um pouquinho. Um pouco de alho. O tomate, para dar uma corzinha. Já tem açafrão no frango, que já está cozido, né? Pimenta bode, que o goiano gosta muito, né? Um pouquinho da pimenta do reino, que já tem um pouco no frango. Um pouquinho mais de açafrão para misturar a cor. Não vai ficar nem tão vermelho e nem tão amarelo. Vou colocar um pouco do frango. O peito, coxa e sobrecoxa. Por que você mistura os três? Porque o peito sozinho, ele é muito seco, né? E a coxa e sobrecoxa, ela dá um pouco mais de sabor. É uma carne que absorve mais, fica mais macia, né? Dá mais sabor e é mais líquido. E o peito, ele é bem seco, ele puxa muito o recheio. Gente, esse aqui é o caldo do frango cozido. Então, coziou o frango, retirou o caldo. E esse caldo agora vai ser adicionado à nossa receita, ao recheio. Esse caldo aí vai dar aquele sabor especial e o recheio vai ficar bem suculento. Exato, o recheio é bem suculento. E olha só, tem um segredinho aqui no recheio. O que que tem aqui, ô Patrícia? Água e farinha de trigo. Por quê? Para poder ligar, espessar o molho, ligar o recheio para o caldo. Se ficar um caldo ralo, vai derramar na coxinha, vai atrapalhar na hora de montar, né? Até na hora de fritar ela estourar. Então, a gente pega e coloca um pouquinho de farinha com água para poder espessar. Ele fica um recheio cremoso, mais liso, para não ficar seco. Se eu deixar secar sem fazer esse espessamento, fica um recheio muito seco. Então, com a farinha, ele vai puxar a água e vai ficar o creme, né? Mas já tem que colocar diluído, né? Que eu vi que você diluiu na água. Diluído. Se você colocar a farinha seca, ela vai empelotar. Olha, já deu uma consistência muito boa. E para dar aquele toque final, então, o cheiro verde. Salsinha e cebolinha picado junto. Enquanto o recheio esfria, partimos para a massa da coxinha. 750 gramas de farinha de trigo, meio litro de leite, meio litro do caldo do frango e 60 gramas de manteiga. Aqui eu já coloquei junto o leite e o caldo do frango, né? Precisa ver que tem um pouquinho de açafrão. Então, a manteiga. E se você quer uma massa mais amarelinha, um pouquinho mais de açafrão aqui na massa. Um pouquinho mais de cheiro verde, que ela fica com a massa pintadinha. Fica o tempero por fora também, né? Nessa massa precisa colocar sal, por exemplo? Já tem o caldo do frango. É importante provar o caldo para ver que tanto que tem. Se sentir necessidade, aí acerta o sal. Acerta o sal. O sal é bom que se estiver faltando, você consegue acertar. Agora, quando passa, é difícil, né? Quando passa, é por isso que a gente sempre deixa acertar a sal e o pimenta no final. Começou a ferver, a gente abaixa o fogo, aí vem com a farinha. É porque a manteiga tem que derreter também, né? Tem que derreter a manteiga e tem que estar em fervura. O segredo para não empelotar a massa é ficar mexendo desse jeito? É, você tem que sovar até a farinha. Depois a gente sova mais lá na bancada. Em seguida, coloque a massa numa mesa e com o rolo, amasse bastante. Isso ajuda a massa a esfriar. Vem com o rolo, só para alisar mais e esfriar um pouco. Tem que ter alguns gruminhos ainda e a gente tira eles no rolo aqui, ó. Até ficar em uma temperatura que você consiga pôr na mão. É bom se trabalhar com ela morna, pelo menos. Ou seja, você tem que moldar a coxinha de acordo com a temperatura que você aguenta na mão, né? Exato. Patrícia, você tem algum segredo para modelar a coxinha? Tem. Tem muita gente que prefere fazer aberta. Tem gente que tem a prática e abre a massa, coloca o recheio e vai fechando. Eu já não tenho essa prática. Eu prefiro fazer a bolinha, com o auxílio de um pouquinho de óleo. Eu vou fazendo com o dedo mesmo. Porque assim, eu controlo a espessura da massa, eu vejo que fica uma massa mais fina. Nem todo mundo gosta de muita massa, né? Então, dessa maneira, eu consigo fazer um copinho liso por fora e bem fininha a massa. Com o copinho pronto, é hora de rechear e fechar a coxinha. Eu coloquei o creme-x na receita que fica a gosto. A pessoa tanto pode misturar ele no molho ou montar na coxinha, que coloca um pouquinho no fundo. Na hora que a pessoa vai morder, a primeira coisa que ela vai pegar é o creme-x. Ou requeijão cremoso, fica a gosto. Aí você vem com o recheio aqui. E aí, por que eu acho mais fácil? Você fecha e você vai modelar e tirar o excesso daquela massa. Aí fica uma coxinha mais só o recheio e um pouco de massa apenas. Tente fazer as coxinhas o mais rápido possível, porque é necessário trabalhar com a massa morna. Ela não pode esfriar. Em seguida, prepare os ingredientes para empanar. Vamos usar dois ovos, meio litro de leite e um quilo de farinha de rosca. A gente misturou o ovo com o leite aqui, aqui a farinha de rosca. Você passa as coxinhas no leite. A gente molhou só para poder pegar e a farinha aderir aqui. Pronto. Agora é só resfriar para fritar essa guloseima. A Patrícia me disse que tem um segredo para fritar coxinha. Ela tem que ser congelada, tem que ser resfriada. Depois que já tiver feito, né, fazer na hora e já fritar, qual é o segredo, qual é o ponto? Não, o ideal não é você fritar assim que você termina de montar, porque a temperatura vai chegar muito rápido no meio e pode estourar, causar acidente. O ideal é refrigerar pelo menos por uma hora ou mesmo que esteja congelada. Que você frita devagar para dar tempo de chegar. Para retirar a coxinha da panela, o ideal é que a textura esteja dourada. Agora é só experimentar. Bom, só de olhar assim, a gente já come com os olhos, que eu vou falar para você, viu? Minha boca está cheia de água, o cheiro está espetacular. Gente, está espetacular. O cream cheese dá um sabor bem diferente, né? Dá a cremosidade, né? O toque do queijo, do salzinho dele. Dá um sabor bem melhor mesmo. E não fica caro não, viu? Essa receita, por exemplo, a gente gastou entre 20 a 25 reais. E pode aproveitar aí durante o fim de semana e fazer para toda a família, que vai agradar todo mundo. Isso é provocação, né, Leonardo? Eu estou aqui salivando. Meu Deus, tenho que voltar agora. Salivando. Gente, é muito... Pensa uma pimentinha, aquela malagueta bacana, aquela pimentinha gostosa. Que delícia. Fica boa demais, né? E uma dica, né, pode fazer. Coloca na bandejinha, né, passa o filme ali. Congela, depois na hora do lanche vai lá, frita e pronto, acabou, né? É bom mesmo, nem só. Se você não gosta de fritura, eu acho que também desse jeito pode levar para o forno, que vai assar e vai ficar quase parecido também. É muito bom. Pode levar para a fritadeira elétrica, né? Claro que a gordura fica mais gostosa, né? Agora, se você quer um pouco mais light, né, pode buscar lá na fritadeira elétrica. Mas é bom demais, né?